Olá meus amigos, já se passaram quase 300 dias do julgamento dos assassinos do meu filho Lucas Terra e até agora eles continuam livres, o bispo Fernando apareceu da Silva, o pastor Joel Miranda estão andando livremente E aí, vocês lembram daquele caso do Lucas Vargas Terra, o garoto que foi assassinado pelos pastores da Igreja Universal e eles ainda continuam na rua mesmo depois de terem sido condenados Bom, é sobre esse assunto que nós vamos falar no episódio de hoje O meu nome é Robert Sinistro, eu falo aqui do canal Máscara da Verdade O meu grande intuito é denunciar falsos profetas e enganadores do falso evangelho Sigam o meu canal, vocês que são novato e estão chegando aqui E você que já é inscrito, continue acompanhando E sem mais delongas, vamos começar Os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Macedo foram condenados a 21 anos de prisão pelo assassinato do menino Lucas Vargas Terra O adolescente que foi morto, não posso falar a palavra completa por conta das diretrizes do Youtube Mas você já sabe, ele foi estu e foi morto e teve o corpo carbonizado há 22 anos em Salvador, na Bahia E foi divulgado o veredito do tribunal do júri que considerou culpados os dois pastores que pertencem à Igreja Universal do Reino do Macedo Fernando Aparecido da Silva e Joel Macedo foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe com emprego de meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima Mas a pergunta que não cala é, por que será que esses pastores ainda continuam na rua, sendo que eles foram condenados? Isso é o que não dá para entender o porquê a justiça ainda não prendeu esses pastores E o que sabemos é que testemunhas e réus foram ouvidos durante o julgamento conduzido pela juíza Andresa Teixeira Lima Sarmento Neto que foi a responsável pelo veredito E por incrível que pareça, esta é a segunda vez que os dois pastores são julgados por esse caso O primeiro julgamento aconteceu em novembro de 2013 e ambos foram inocentados em decisão monocrática A família de Lucas Terra recorreu da sentença e dois anos depois o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu que eles deveriam ir a júri popular E o que sabemos é que na época as investigações apontaram que o estudante tinha sido visto pela última vez em um templo da Igreja Universal do Macedo, no bairro do Rio Vermelho, conversando com um pastor A acusação aponta que o adolescente teria sido abusado após ter flagrado os outros pastores Joel e Fernando tendo relações dentro da igreja É mole um negócio desse? Após o estu, ele teria sido colocado em uma caixa de madeira e teria sido queimar vivo em terreno baldio na Avenida Vasco da Gama com o auxílio do pastor Silvio Roberto Galiza É povo de Deus, isso é que pode ser considerado um absurdo, um verdadeiro absurdo E o que não dá para entender é porque esses homens continuam na rua E o Galiza foi o primeiro suspeito por participar no crime a ser identificado E ele foi julgado em 2004 e condenado a 23 anos de prisão Depois a pena foi reduzida para 18 anos, dos quais ele cumpriu 7 em regime fechado E já na prisão em 2007, Galiza afirmou que os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva tiveram envolvimento no crime Fernando Aparecido da Silva chegou a ser preso em 2008 pela Polícia Civil de Pernambuco Em uma operação em parceria com a Polícia Baiana Meses depois, foi liderado para responder à acusação em liberdade E em nota divulgada antes do veredito A Igreja Universal do Macedo destacou o comportamento irretocável dos pastores E informou que está completamente convicta quanto à inocência de ambos os pastores Mas a realidade tem que ser dita Não dá para confiar em nenhum desses pastores Porque na verdade eles devem ser mesmo culpados Bom, e até a realização do julgamento Fernando Aparecido da Silva e Joel Macedo seguiam atuando como pastores da Igreja Universal no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais E a pergunta que não cala é Será que a justiça será mesmo feita em relação a esses assassinos que tiraram a vida do garoto Lucas Vargas Terra? Vamos ver o depoimento da mãe do Lucas Vargas Terra que foi postado durante essa semana acerca desse caso Olá meus amigos, já se passaram quase 300 dias do julgamento dos assassinos do meu filho Lucas Terra E até agora eles continuam livres O bispo Fernando Aparecido da Silva O pastor Joel Miranda estão andando livremente Como se não tivessem sido condenados Eu não consigo entender o porquê Porque essa demora, porque essa espera Até quando eu como mãe do Lucas vou ter que viver esse momento Eu não consigo entender o porquê que a justiça não tomou a atitude de prender esses homens Eles continuam aí andando livremente como se não tivessem sido condenados Eu sinto assim, eu sinto uma dor muito grande E eu preciso do apoio de vocês Porque vocês são a minha voz, não me abandonem Eu preciso que vocês compartilhem Que passem para os seus amigos Porque essa covardia que está acontecendo aqui na Bahia Esse descaso Estão esperando que acabe a minha vida Que 23 anos depois da morte do meu filho Eles vão continuar aí livres Eu preciso que vocês me apoiem nessa caminhada Eu me sinto sem força Há momentos assim, eu não saio mais de casa Eu tenho saído muito pouco Porque a dor dessa impunidade que machuca Que sangra meu coração De descaso, de indiferença Me faz me sentir como se eu não fosse nada Mas eu tenho meu filho que se foi Que não está mais aqui comigo Que todos os dias eu penso nele E me lembro, meu Deus Tantos anos esperando essa justiça Enfim, eles foram julgados Condenados O conselho de sentença Julgou e condenou Mas o descaso O abandono da justiça baiana Parece que os criminosos É a minha família Somos nós os criminosos Porque eles estão deixando aí Eles livremente Eles estão aí vivendo suas vidas Passeando, brindando A liberdade deles Pelo poder econômico Porque eles têm dinheiro Eu não tenho dinheiro Mas eu tenho vocês Eu tenho a minha voz Eu tenho a voz de vocês Para me amparar A voz de vocês Para não me abandonar Nesse momento Compartilhem Compartilhem com os amigos Não deixem essa luta acabar Porque ela não acabou ainda Enquanto eles não forem presos Enquanto eles estiverem impunes Aí livremente Condenados Que já foram Estão aí vivendo Rindo Tendo uma vida livre Assassinos Pedófilos Cruéis Não foi um crime qualquer Foi um crime Bárbaro Eles tiraram o direito Do meu filho A se defender Porque eles violentaram Amarraram Amordaçaram E queimaram vivo O meu filho Como é que eu posso me calar Eu não posso me calar Porque o que aconteceu Com o meu filho Eu não posso apagar Covardes Covardes assassinos Fernando Aparecido da Silva Joel Miranda Esses covardes Eles O poder econômico deles Faz com que eles Fiquem livres Mas a justiça da Bahia É responsável por isso O sangue do meu filho Está aqui Nas mãos de vocês Vocês estão sujando as mãos Com o sangue do meu filho Peço a prisão deles já A prisão desses homens Chega de liberdade Eles tiveram 23 anos De liberdade Meu coração não aguenta mais Mas eu preciso Gente Do apoio de vocês Eu preciso que vocês Compartilhem Cobrem da justiça A prisão desses assassinos Para que eles saiam Do convívio Da sociedade E o meu coração Tem um alento Porque a prisão deles Para mim É um ponto Muito importante Porque eles já foram Condenados Eles foram condenados Mas aí está todo mundo Com a venda nos olhos Fazendo de conta Que não vem Mas a justiça Tem uma responsabilidade Justiça baiana Tribunal de justiça Da Bahia Está nas mãos De vocês A prisão deles O meu esposo Carlos Terra Morreu sem ver A justiça ser feita Vocês estão esperando Que eu morra também Sem ver a justiça Ser feita Eu só peço Que vocês compartilhem Não deixem de compartilhar Com os amigos É povo de Deus Pelo visto A justiça Ainda não agiu Da forma Que deveria agir Mesmo que esses pastores Já tenham sido Condenados Esses homens Ainda continuam Soltos na rua Mas será que Finalmente A justiça Será feita Será que Algo de bom Vai acontecer Vamos esperar Os próximos capítulos Para saber Se esses pastores Assassinos Serão colocados Atrás das grades Bom galera Se vocês gostaram Do meu conteúdo Peço que vocês curta Compartilhe o meu canal Inscreva-se E ative os sininhos Para notificação Eu desejo a vocês Uma boa sorte E até a próxima E até a próxima